Música Este ano o Enad, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, vai avaliar 26 cursos de graduação. Para garantir a participação no exame, as instituições de ensino superior devem inscrever os seus alunos e identificar os cursos. As informações do procedimento estão no manual elaborado e já divulgado pelo INEP. O material está disponível no portal do INEP. Sobre esse assunto, eu converso agora com a diretora de avaliação de educação superior do Instituto, Cláudia Griboski. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, Renata. Bom, o Enad já acontece há algum tempo, mas o INEP produz esse manual como um passo a passo mesmo para as instituições procederem da forma correta, né? Exatamente, Renata. Esse é o objetivo. O manual do Enad, ele contém todas as informações que a instituição deve ter para realizar a inscrição dos estudantes. É uma obrigação das instituições a participação do Enad? É. A lei dos sinais, ela já, desde 2004, quando foi implementada, ela já coloca a obrigatoriedade da participação do Enad. Porque o Enad, ele precisa ser visto não de forma isolada como apenas um exame que se realiza anualmente pelo INEP. O objetivo do Enad é avaliar o curso por meio do desempenho dos estudantes. Então, ele integra junto com avaliação de cursos e avaliação em loco de instituições, os três elementos que constituem o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Então, ele ganha uma importância e um destaque muito grande porque os seus resultados formam esse conjunto para que possamos identificar a qualidade da oferta da educação superior no nosso país. E como que o INEP acompanha a participação dessas instituições? As instituições, elas se inscrevem a partir do ciclo avaliativo dos sinais, ou seja, a cada três anos. Esses cursos são avaliados por esse ciclo, então é sempre possível acompanhar o desempenho que os estudantes tiveram em um ano e depois de três anos, como que houve o desempenho daquele curso. Então, com base nessas informações, a instituição pode promover melhorias na gestão acadêmica e institucional. Ela deve observar... Garantir a qualidade de ensino. Exatamente. Então, não é só garantir a participação como uma obrigatoriedade de realização do exame, mas também poder entender que aqueles resultados que são produzidos nos relatórios do Enad, eles podem melhorar a eficácia e eficiência da instituição. Então, portanto, ao analisar esses resultados, a instituição tem elementos, inclusive, para mudança curricular na instituição. Como que o INEP define quais serão as áreas que serão verificadas a cada ano? Essas áreas, elas são submetidas à Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, que é um colegiado de especialistas, indicados pelo Ministro da Educação, e que analisam quem serão os cursos avaliados, por meio também de uma distribuição dos cursos, os cursos que estão em maior número no país, os cursos que têm um maior número de estudantes matriculados e que, então, vão fazer parte dessa amostra da avaliação. No portal do INEP está bem claro lá a disposição, é fácil de visualizar, está bem tranquilo as informações. Ainda há casos de instituições que, por algum motivo, de forma errônea, fazem a inscrição dos alunos ou enquadram esses alunos nos cursos indevidos. O INEP ainda encontra dificuldades por conta disso? Olha, Renata, cada vez mais nós sentimos a necessidade de promover essa interlocução com as instituições para maior informação. Nós promovemos até os seminários nacionais de coordenadores de cursos para orientá-los, porque é uma tarefa que precisa ter muito cuidado. A instituição, agora, no dia 6 de junho, ela deve ter dado início ao enquadramento dos cursos. Como fazer o enquadramento desses cursos a partir da relação de cursos que hoje tem no nosso cadastro EMEC? Nós temos no país, hoje, 28.671 cursos de graduação e com diferentes denominações. Então, a instituição, ao verificar esse cadastro, ela deve fazer o enquadramento no Enad a partir do diploma que vai ser conferido para esses estudantes e também o próprio projeto pedagógico do curso. Então, às vezes, a denominação do curso é diferente do que tem-se normalmente nos cursos tradicionais. São projetos inovadores, são projetos que ganham destaque até em atendimento à demanda do nosso mercado. Entretanto, a instituição deve, então, verificar a partir do projeto pedagógico em que área esse curso deve ser enquadrado para que a prova do estudante seja correspondente ao projeto pedagógico que é desenvolvido. Isso. Então, às vezes, ele deve ir exatamente no conteúdo, porque se ele enquadrar de forma diferente do que o projeto é desenvolvido, o estudante não terá condições de realizar a prova. Só uma curiosidade, no caso dos cursos de direito, que houve uma polêmica muito grande em relação ao grande número de cursos que tinham surgido pelo país e a qualidade desses cursos, às vezes, não acompanhavam muito a necessidade desses profissionais no mercado de trabalho. A participação no Enad e a avaliação do Inep, de alguma forma, interfere na possibilidade desses cursos serem suspensos ou não? Sim. A avaliação é uma atividade muito relacionada com a regulação, embora a gente sempre coloque a distinção. É importante que a instituição e a comunidade acadêmica como um todo, ela saiba a distinção desses processos. O que é avaliação e o que é regulação. A avaliação realizada pelo Inep busca promover a qualidade. Os nossos indicadores, os instrumentos que são utilizados, eles procuram medir em que qualidade estão sendo ofertados os cursos. Esse resultado da avaliação, ele é utilizado pela regulação, que aí é feita pelo Ministério da Educação, pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, que pode, por meio desse resultado insatisfatório, solicitar à instituição medidas saneadoras, solicitar que ela reveja o seu projeto e possa, no caso de não atendimento, inclusive, fechar a oferta desse curso. Concluir com o fechamento do curso. Então, o objetivo da avaliação também é, além de o acompanhamento da própria instituição, é também acompanhar a implementação da política pública. Ao longo desse período que já vem acontecendo o Enad, desde 1998, né? De lá para cá, o Inep conseguiu verificar um percentual, eu não sei como é definido esse dado, mas enquanto ditativo ou não, da melhoria dos cursos, da evolução dos conteúdos, da equivalência que se faz em relação ao número de vezes que aquela instituição participou do Enad, a partir daí, a qualidade desse serviço prestado pela instituição melhorou? Nós podemos fazer essa comparação de cursos a partir de 2004, quando o Enad foi instituído em 2004. Anteriormente, desde 1996, havia o PROVAM, o Exame Nacional de Cursos, era um outro tipo de avaliação. O Enad, ele procura fazer essa relação com a avaliação de cursos e de instituições e formando esse ciclo avaliativo, nós começamos a fazer essa análise. Inclusive, o Inep tem disponibilizado no seu site, agora recentemente, também foi nesse mês, uma publicação que é o ciclo avaliativo dos sinais, uma análise que foi feita dos cursos de 2004 e 2007, que são da área de Ciência Saúde, Ciência Agrária e Serviço Social. Buscando justamente identificar qual o valor agregado para o estudante no desenvolvimento desse curso. Incluímos também nesse estudo outros elementos, como os indicadores de qualidade, o conceito preliminar de curso, que foi instituído em 2008, e também o índice geral de cursos avaliados, que é o IGC, o outro indicador de qualidade. E avaliamos ainda os relatórios das comissões próprias de avaliação das instituições, porque é muito comum se falar da avaliação externa, da forma como é realizado a avaliação externa. Só que, anterior a isso, e com uma importância fundamental, tem a avaliação interna da instituição. Então, todos esses processos avaliativos, eles têm início com a autoavaliação da instituição, para um conhecimento de como que ela mesma desenvolve esses processos. Então, também foi feita essa análise dos relatórios de avaliação, e é uma publicação que é muito interessante. Nós temos dito à instituição que ela deve revisar essa publicação, até para identificar melhorias que podem ser feitas no seu curso. Aquela instituição que, por algum motivo, não participa, ela sofre algum tipo de punição, penalidade? Ela é, de alguma forma, ela tem algum tipo de... Para as instituições que compõem o Sistema Federal de Ensino, é obrigatório, e ela não tem como ela não participar. Agora, como nós temos sistemas descentralizados, tem sistemas estaduais, sistemas municipais, fica a opção para os conselhos, o conselho que decide se vai participar ou não do ENAD. Agora, as instituições federais e também as instituições privadas, é caráter obrigatório, não tem como não participar. Se ela não participar, ela vai ter medidas regulatórias. Cláudia, muito obrigada pela sua participação na NBR Entrevista. Certo, eu gostaria só de acrescentar que nós estamos num período agora de inscrição dos irregulares, de anos anteriores, de 20 a 30 de junho. Então, as instituições estarão inscrevendo esses estudantes que não realizaram o ENAD no ano correspondente, poderão realizar agora para ter a regularidade e emissão do diploma. Então, eles serão avaliados também ou não? Não, os irregulares eles fazem apenas para ter a regularidade e poder receber o diploma. E agora, em julho, nós iniciamos as inscrições dos regulares, de 18 de julho a 19 de agosto. E mais uma novidade, o estudante, neste ano, poderá acessar a sua inscrição. Caso ele não tenha sido inscrito, ele poderá requerer nos últimos 10 dias de inscrição para que a instituição o faça e ele não fique prejudicado nesse processo. Obrigada. Bom, eu conversei com a Cláudia Griboschi, que é diretora de avaliação da Educação Superior do INEP sobre a preparação para o ENAD 2011, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Se você quiser saber mais, é só acessar o portal do INEP. Se quiser rever esta e outras entrevistas, www.youtube.com.br Por hora é só, obrigada pela sua companhia e continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho